Olá pessoal, tudo bem? Para começar essa disciplina de tópicos em projetos de interiores, nós precisamos entender o básico. Você sabe o que é design de interiores? Design de interiores é uma profissão reconhecida pela Lei nº 13.369, de 2016. De acordo com essa lei, o designer de interiores e ambientes é o profissional que planeja e projeta espaços internos, visando ao conforto, à estética, à saúde e à segurança dos usuários, respeitadas as atribuições privativas de outras profissões regulamentadas em lei. Na definição dada pela Lei nº 13.369, nós já nos deparamos com o dilema dessa profissão, pois a lei determina que sejam respeitadas atribuições privativas de outras profissões regulamentadas. Projetos de interiores é reivindicado pelos profissionais de arquitetura e urbanismo como sendo uma atribuição deles. Inclusive, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, define a arquitetura de interiores de modo bastante semelhante e com as mesmas atribuições do designer de interiores. Por outro lado, no mercado, o designer de interiores é tratado como uma evolução do decorador, um profissional que tem formação técnica para desenvolver um projeto de ambientes. Além disso, o Ministério da Educação reconhece a formação de nível técnico e superior em design de interiores desde 1990. Então, a Lei 13.369 reconhece que esse profissional existe, mas num caso jurídico que envolva a atuação do designer de interiores relacionada à atuação de um profissional de arquitetura, a discussão jurídica seria bem extensa. Além da definição dada por essa lei, também temos a definição dada pela ABD, que é a Associação Brasileira de Designers de Interiores. Veja só. A ABD diz que o designer de interiores é o profissional plenamente qualificado para organizar, projetar e criar espaços interiores buscando a qualidade de vida, atento ao atendimento de necessidades específicas e ao conforto, considerado em todos os seus aspectos dos usuários daquele espaço. A ABD é uma associação bastante representativa e atuante, que defende o designer de interiores como um profissional independente da arquitetura, mesmo a maioria dos seus associados sendo arquitetos. Mas, independentemente das discussões entre as duas profissões, vamos entender o que o designer de interiores faz. A Lei 13.369 determina as atribuições desse profissional. Veja. 1. Estudar, planejar e projetar ambientes internos existentes ou pré-configurados conforme os objetivos e as necessidades do cliente ou usuário, planejando e projetando o uso e a ocupação dos espaços de modo a otimizar o conforto, a estética, a saúde e a segurança de acordo com as normas técnicas de acessibilidade, de ergonomia e de conforto luminoso, térmico e acústico, devidamente homologadas pelos órgãos competentes. Vejam que essa primeira atribuição delimita a atuação no espaço interior do ambiente e enfatiza o aspecto humano da profissão, que deve se preocupar com a saúde, segurança, ergonomia e conforto. 2. Elaborar plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhamento de elementos não estruturais, de espaços ou ambientes internos e ambientes externos contíguos aos interiores, desde que na especificidade do projeto de interiores. Nessa atribuição, a lei especifica que o designer de interiores atua em elementos não estruturais. Então, pode deslocar uma tomada, por exemplo, desde que não interfira na estrutura. Outra questão é que o designer de interiores pode atuar em espaços externos, desde que na especificidade de projetos de interiores. É o caso de jardim e varanda, por exemplo. 3. Planejar ambientes internos, permanentes ou não, inclusive especificando equipamento mobiliário, acessórios e materiais, e providenciando orçamentos e instruções de instalação, respeitados os projetos elaborados e o direito autoral dos responsáveis técnicos habilitados. Nessa atribuição, a lei trata de projetos de estandes, por exemplo, que não são permanentes, mas que devem ter o projeto da estrutura feito por um arquiteto. O designer de interiores pode complementar com móveis e acessórios. 4. Compatibilizar os seus projetos com as exigências legais e regulamentares relacionadas à segurança contra incêndio, saúde e meio ambiente. Nessa atribuição, a lei considera a participação do designer de interiores no desenvolvimento de projetos para públicos maiores, como um restaurante, por exemplo. 5. Selecionar e especificar cores, revestimentos e acabamentos. Essa é uma atribuição que era relacionada ao decorador, que foi incorporada pelo designer de interiores. 6. Criar, desenhar e detalhar móveis e outros elementos de decoração e ambientação. A parte do mobiliário, principalmente sob medida, é uma das principais atribuições do designer de interiores, pois sua formação aprofunda esse tema. 7. Acessorar nas compras e na contratação de pessoal, podendo responsabilizar-se diretamente por tais funções, inclusive no gerenciamento das obras afetas ao projeto de interiores e na fiscalização de cronogramas e fluxos de caixa, mediante prévio ajuste com o usuário dos serviços, assegurado a este o pleno direito à prestação de contas e a intervir para garantir a sua vontade. Essa atribuição diz respeito ao gerenciamento da obra, que é uma das atividades mais trabalhosas da profissão, pois requer atenção constante e parcerias sólidas com fornecedores e prestadores de serviço de qualidade. O designer de interiores pode contratar marceneiros, eletricistas, gesseiros e outros profissionais para executar o projeto desenvolvido. 8. Propor interferências em espaços existentes ou pré-configurados, internos e externos contíguos aos interiores, desde que na especificidade do projeto de interiores, mediante aprovação e execução por profissional habilitado na forma da lei. Essa atribuição determina que o designer de interiores pode propor no seu projeto a demolição de uma parede, por exemplo, mas terá que ter aprovação de um arquiteto ou engenheiro para realizar a obra. 9. Prestar consultoria técnica em design de interiores. Muitas vezes, a interferência do designer de interiores pode se dar na reorganização do espaço com as peças já existentes. Ou ainda, o designer poderá ser consultado em relação à melhor forma de solucionar determinado problema, sem que ele precise desenvolver um projeto necessariamente. 10. Desempenhar cargos e funções em entidades públicas e privadas relacionadas ao design de interiores. Essa atribuição permite que o designer de interiores atue, por exemplo, em lojas de móveis e de outros produtos, assumindo funções como projetista, vendedor, gerente e outras. 11. Exercer o ensino e desenvolver pesquisas, experimentações e ensaios relativamente ao design de interiores. O designer de interiores pode lecionar e desenvolver pesquisas no seu campo de atuação. 12. Observar e estudar permanentemente o comportamento humano quanto ao uso dos espaços internos e preservar os aspectos sociais, culturais, estéticos e artísticos. Vejam como o elemento humano é importante para o designer de interiores, sendo o seu estudo parte formal das suas atribuições. Como parágrafo único no artigo que trata das atribuições, a Lei 13.369 traz uma ressalva. Atividades que visem a alterações nos elementos estruturais devem ser aprovadas e executadas por profissionais capacitados e autorizados na forma da lei. Esse parágrafo alerta que as atribuições do designer de interiores são limitadas e que interferências na estrutura da edificação devem ser realizadas por engenheiros e arquitetos. O designer de interiores pode receber formação de nível médio por meio de cursos técnicos ou de nível superior por meio de cursos de bacharelado e tecnologia. O profissional de expressão gráfica tem condições de atuar com projetos de interiores, mas precisa se aprofundar mais no desenvolvimento desse tipo de projeto. Apesar de uma fundamentação semelhante ao designer de interiores, com disciplinas de composição, representação gráfica, desenho arquitetônico, tecnologia dos materiais e ergonomia, a carga horária de desenvolvimento de projetos de interiores no curso de expressão gráfica é bastante reduzida. Dessa forma, para quem quiser atuar nessa área, eu sugiro uma pós em design de interiores. Contudo, nós já sabemos de egressos do nosso curso que complementaram o seu aprendizado trabalhando em escritório de design de interiores ou arquitetura e hoje trabalham de maneira autônoma nessa área. Por outro lado, a formação do profissional expressionista gráfico o coloca numa posição no mercado melhor que o decorador. Veja o quadro comparativo a seguir para entender melhor essa diferença. Conforme o quadro, o arquiteto possui atribuições privativas dele na área branca à esquerda. A área laranja mostra as atribuições dos designers de interiores. Algumas dessas atribuições também são de arquitetos que estão dentro do retângulo em linha laranja. Ao centro, aparecem as atribuições exclusivas do designer de interiores, focadas principalmente no bem-estar do usuário. Perceba que com as disciplinas do curso de expressão gráfica, algumas dessas atribuições podem ser desempenhadas por vocês também. Indo para a direita, são descritas as atribuições do designer de interiores que podem ser desempenhadas também por decoradores. A última coluna aparece como atribuição exclusiva de decoradores, mas que na prática costuma ser desempenhada pelo designer de interiores também. Ou seja, pode-se afirmar que a formação em design de interiores permite que esse profissional substitua o decorador. O projeto de design de interiores contém, além das especificações e detalhamento de mobiliário, especificações para piso, parede e teto. Ou seja, precisa de uma paginação de piso, que é como nós chamamos o detalhamento desse projeto, o projeto de forro de gesso e iluminação para os tetos, e a especificação de revestimentos e acabamentos para as paredes. E tudo isso contendo detalhadamente as especificações de materiais. Além disso, o designer de interiores acompanha o cliente em lojas de objetos decorativos, mobiliário, galerias de arte, auxiliando na escolha e na compra de complementos e acessórios para esses projetos. É bastante coisa. Então, vamos ver tudo isso na prática. Eu vou mostrar para vocês o projeto de uma antiga cliente minha. Veja só. O cliente era um casal jovem que estavam noivos e compraram um apartamento pequeno. Eles fizeram sozinhos o fechamento da sacada para ampliar a sala, que ficou com acabamento ruim. E não conseguiram resolver a cozinha e lavanderia, pois eram espaços muito pequenos. Além disso, eles tinham um rack que deveria ser aproveitado no projeto e indicaram um sistema que gostaram para guardar os sapatos. Os espaços que deveriam ser projetados eram a sala, a cozinha, a lavanderia e o quarto. Sala e cozinha eram integradas com diferença apenas no tipo de piso. Entre a cozinha e a lavanderia havia um caixilho sem porta. O quarto era muito pequeno para acomodar armários para duas pessoas. Eu fiz o projeto da cozinha encaixando os eletrodomésticos que eles já tinham comprado em função dos pontos elétricos e hidráulicos existentes. Na retirada do caixilho para a lavanderia, permaneceu um pilar na parede. Na frente do pilar, eu coloquei nichos na parte de cima e armário para lixeira na parte de baixo. Outro problema era o interfone, que ficaria inacessível ao lado da geladeira. Fiz um garrafeiro que permitiu trazer o interfone para a frente. Na lavanderia, o armário vassoreiro criou uma divisória visual entre os dois ambientes, sem estrangular o espaço de acesso. Na sala, minha ideia inicial era colocar uma mesa de refeições para o casal apenas. Porém, eles pretendiam receber visitas e precisavam de uma mesa maior. Então, eu tive que projetar uma mesa que pudesse ser ampliada quando necessário, mas que no dia a dia ficasse bastante reduzida. Minha proposta é uma estrutura em MDF e uma base em aço inox, com tampo de vidro, sendo que o tampo pode ser deslocado para aumentar o tamanho da mesa. Na área de estar, o sofá de três lugares é bem confortável. As duas poltronas que complementam a sala também podem ser usadas na mesa de jantar. A complementação com espelhos numa parede amplia o espaço. E o adesivo cita o nome de cidades que eles querem conhecer, além de mencionar a cidade natal de cada um. O aproveitamento dos espaços é fundamental. Assim, o PUF serve de assento para mesa de jantar e área de armazenamento. À frente da cozinha, precisei colocar um armário que permitisse guardar louças e armazenar mantimentos. A cristaleira exigiu muita criatividade. O sistema de abertura é para um lado e a visualização para o outro. A largura não permitia acomodar pilhas de pratos. Por isso, foi necessário colocar os pratos em pé. Como o custo de desenvolver uma ferragem para isso seria muito alto, a solução foi cortar partes de um escorredor de louças existente e encaixar dentro do móvel. O rol de entrada ficou simples, mas muito representativo do casal. O gesso da sala foi pensado para disfarçar uma viga que permaneceu após a integração da sacada. Por isso, a composição linear do painel de TV para a parede adesivada. Nesse gesso foi colocada uma fita de LED com esquema RGB. Assim, é possível mudar a cor da luz conforme preferência do usuário. As cortinas com blackout também contribuem com o conforto e tem acabamento com forro de gesso. O quarto era muito pequeno e precisava acomodar as roupas e calçados do casal. Assim, foi necessário colocar armários para cabides no espaço de maior circulação e armários para roupas dobradas e calçados na frente da cama. Isso prejudicou a circulação nessa área, porém foi necessário para dar maior aproveitamento do espaço. Bom, pessoal, com isso nós encerramos essa aula de abertura da disciplina de tópicos em projetos de interiores. Vocês viram que existe uma legislação que reconhece o profissional de design de interiores, mas restringe a sua atuação a ações que não interfiram na estrutura da edificação. Quando houver necessidade de interferir na estrutura, o designer de interiores precisa buscar parcerias com arquitetos e engenheiros. Por outro lado, havendo uma complementação na sua formação, o profissional de expressão gráfica também pode atuar como designer de interiores. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto